Sandra, meu nome é Sandra Gente, e semana passada que foi um amigo do Leozinho dormir lá em casa né E a mãe do menino é daquela super Waldor, super vegana Que não deixa o filho comer nada, não come açúcar, vê televisão, não pode fazer nada né Não pode mexer em celular, iPad, aquela coisa, sabe assim Só sei que a mãe levou o menino lá em casa né Deixou mil recomendações pra mim Do que o menino podia comer, do que não podia comer Todo cheio de regras, falei af Mega chata a tal da fulana, mas enfim Como o Leozinho adora o menino, eu tô fazendo a minha parte né Aí minha filha, lá pelas 10 da noite, não é que o menino me encasqueta que quer ir embora Aí toca eu, ligar pra mãe né, pra vir buscar o menino A mãe me manda aquela mensagem, desculpe, agora não posso Que eu tenho vontade de jogar o celular na parede de ódio de gente que manda essa mensagem O menino desandando a chorar, fazendo malcriação, dizendo que queria ir embora Eu sei saber o que fazer, propus um suco de beterraba Um mingau de quenua, tofu com shoyu, que a mãe deixou pra escrito Mas nada, eu amava o menino, eu falei Quer saber? Desculpa, mas se a mãe não atende Vai ser do meu jeito, tá Fiz um brigadeiro de colher, pipoca E liguei a televisão no Cartoon Network E falei, ó, sei lá vi Ah, parece uma louca né Não, sério Menino não parava Eu tive que apelar, concorda Aí no dia seguinte a mãe aparece pra buscar o menino Eu com a maior cara de paisagem né Devolvo o menino, como se nada tivesse acontecido né Aí no outro dia a mãe na porta da escola fala Nossa, meu filho adorou dormir na sua casa Parece que vocês tem mel né Eu falei, aham Mel, chocolate do padre Uma colher de sopa de manteiga E uma lata de leite condensado Ah, parece uma louca né Não, sério Perco a amiga vegana, mas não perco a piada Sandra Meu nome é Sandra